Entra, tia! Bom dia! O que está fazendo com ele? Você é uma perdida, uma mal agradecida! O que está pensando? Senhora, tenta se acalmar, por favor. Você também. Doutor, não se preocupe. Você merece isso e mais para entender. Você deixou um bom trabalho. E o pior, sem dar satisfação. Isso não se faz! Por favor, senhora, primeiro deveria ouvir a sua sobrinha. Eu não ia conseguir ficar naquele lugar nem mais um dia. Será que não largou o trabalho por outros motivos? Onde você estava? Faz quase dois dias que saí da fazenda, você ficou com esse homem! Por favor, não é o que está pensando, senhora! Gustavo, deixa eu falar com a minha tia, por favor. Como você quiser. Mas eu não posso ir embora sem antes esclarecer que nós não fizemos nada de errado. A única coisa que fiz desde que a encontrei foi cuidar dela. E eu quero que saiba que vou continuar cuidando. O que você devia fazer é sair daqui agora mesmo! Se a senhora quer... Gustavo, por favor, por favor, vá embora. Por favor. Vai. Vai logo. Não devia ter sido tão grosseira com ele. Isso é o de menos! No que estava pensando quando deixou esse trabalho tão bom? E agora? Do que nós vamos viver? Eu não aguentava mais trabalhar naquela fazenda, tia. Você não sabe como era. O Bruno nunca disse que esse trabalho ia ser fácil de encarar. É que você não conhece o Rogério Monteiro. É um homem agressivo, violento. Pois para mim não pareceu. Ah, tia, você ficou com ele muito pouco tempo. O suficiente para perceber que ele é uma pessoa educada. Além do mais, você é enfermeira. Em teoria, tem que conseguir suportá-lo. Eu juro que tentei, mas tudo tem um limite. E o Rogério Monteiro ultrapassou todos. Querida, ele é um homem que teve a má sorte de acabar em uma cadeira de rodas. Por isso o gênio dele ficou um pouco difícil. Ai, um pouco, um pouco, claro. Se você ficasse lá só um dia, ia ver que eu não estou exagerando. Eu tentei apoiá-lo, mas foi impossível. Agora eu entendo por que as outras enfermeiras não duraram lá. Pois eu vou avisando. Que vou falar com o Bruno para vir buscar você. Agora eu vou avisar a como você. Não vou avisar. Amém.